O tema da mensagem é esse, apareceu o seguinte isso, nenhuma vida se perderá. Gente, pra gente entender melhor a Bíblia Sagrada, os leitores entenderam, ela tem três tipos de linguagem, ela tem a literal, a literal é que foi escritão, literalmente, é o que aconteceu na índia em gravim, realmente foi o que aconteceu, por exemplo, Jesus chorou, Jesus chorou, Jesus andou sobre a árvore, Jesus andou sobre a árvore, e tem a outra que é a figurativa, que fala por menos de figura, fala como Jesus falava muito nas palavras, sempre trazendo o ensinamento dos dias da paz, outros dias da época, e outras simbólicas, simbólicas como o nome fala por cima, o próprio Jesus, o gerente de Santa Zé, falou, este é meu corpo, falou, falou que o pau é o corpo, aquilo ali não é literal, aquilo ali é simbólico, e o ponto que nós participamos hoje, simboliza o corpo de Cristo, o suco de uva, esse é meu ensaio, não é literalmente, mas simboliza isso, amém? Então a Bíblia tem essas três linguagens, tem a literal, tem o simbólico, tem a figurativa, e a que nós estamos pegando a noite de hoje, é uma mensagem muito linda, é uma mensagem maravilhosa, ela foi escrita na índice, 3, 7, 1, projetado, me enxergue por favor, que nós estamos acompanhando, porque quem escreve o livro, o livro de artes, é o doutor Lucas, Lucas foi um companheiro de pau, e o Lucas escreve muitos detalhes, ele é muito precioso, ele é muito detalhista, então ele narra aqui com clareza aqui de detalhes aquilo que aconteceu, o interessante é que Paulo não paga para uma viagem, o apóstolo Paulo, o servo de regros, de navio, só que nessa viagem, ele não vai de vontade própria, nessa viagem não é a trabalho, nessa viagem, ele não vai para fazer as viagens missionárias que ele cansou de fazer em Marios, é o serviço que ele tira a época, aqui se fala que, como se determinou carregar para a Itália, entregaram a pau e outros presos ali, ele vai na condição de preso, ele vai na condição de prisioneiro, ali para a Itália, só que mesmo nesse momento adverso e difícil de sua vida, como prisioneiro, não é o que é o dia de hoje, um monte de pessoas se sentirem com o lagosso, eles têm liagem, eles têm tudo, isso é tudo uma sentação, e nem é de acabar, mas aquele apóstolo não, ele está sendo preso por ser perseguido pelo evangelho ele está sendo preso porque ele fala o seguinte eu não me considero ser digno de ser chamado apóstolo, mas por que? porque eu fui perseguidor mas é uma coisa que eu trabalhei muito mais do que todos a pessoa fala isso, tem que ter muita propriedade de trabalhar o que eu mesmo então agora ele está sendo entregue aqui e ele vai rumo a Itália só que servo de Deus será assim a viagem dele aqui, embora seja literal embora seja real essa viagem ela nos traz aqui lições migrativas na nossa vida essa viagem é a própria vida nossa nós estamos aqui de passagem nós estamos aqui de viagem nós sabemos aonde vamos chegar nós sabemos do nosso corpo seguro nós sabemos aonde tem a nossa itinerária mas nessa viagem que nós vamos fazer tem tempestade nessa viagem que vamos fazer tem ver os contratos nessa viagem da nossa vida tem dificuldade nessa viagem da nossa vida tem dia que a gente chora tem dia que as coisas se apertam tem dia que a gente se sentir fraco tem dia que a gente se sentir seguro mas para a glória de Deus eu quero falar que com mais do seu momento da sua vida a viagem que vocês estão passando hoje um momento de sua vida pode ser difícil pode ser de mar rebolto mar agitado pode ser de situações contraditórias com a sua vida Deus está contigo neste navio e você não vai se afundar você não vai se perder porque Deus ele está contigo é todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos então Paulo agora é entregue pode ser o próximo recílio e ele é entregue e olha a informação 2 olha a informação que a Bíblia nos fala que o serpulhão chamado Júlio é o 2 3 que Júlio trata ele humanamente Júlio trata ele de uma forma humana respeitosa sentar um preso aqui é normal o nosso nosso é geral a gente tem aversão a gente parece que a gente não quer dar a segunda chance para a pessoa mas Júlio não eu estou falando de um ímpio um centurião tratou ele humanamente o centurião tratou ele respeitosamente e deixou ele ir até os amigos dele na outra Bíblia que é de James a tradução que ele vai nos amigos dele os amigos dele super as necessidades dele eu sei que você pode estar passando por momentos difíceis eu sei que talvez você pode estar entregue em situações se você não queria estar entregue mas mesmo nos momentos difíceis Deus vai usar Júlio pessoas do mundo para ser da vida para te tratar humanamente para a gente estender uma mão uma amiga e o interessante que isso é ter isso na nossa vida a Bíblia fala que os filhos da terra são mais prudentes que os filhos da luz isso já aconteceu comigo às vezes quando eu falo muitos não são todos sou da regra tem extensão mas às vezes os da igreja não te tratam bem às vezes os parentes falam com você às vezes os colegas de trabalho falam com você talvez o evangelista pode falhar com você mas nunca Deus vai deixar te levantar uma pessoa como Júlio para te tratar humanamente para te dar ali o respaldo que você precisa sabe por quê? a Bíblia fala que todas não 80 nem 50 nem 30 todas as coisas cooperam não para o mal e sim para o bem daqueles que amam a Deus talvez você não está entendendo nada que está acontecendo contigo mas essa palavra vai se cumprir na sua vida está cooperando para o bem que amanhã você vai ver que vai valer a pena e você vai tributar a Deus toda a honra e toda a glória chegamos no dia seguinte Júlio tratando com a louva na mente que permitiu ver os meus amigos para cuidar-se dele partindo ali fomos navegando abaixo do chip porque os ventos eram contrários dura coisa quando os ventos são contados na nossa vida é uma força descomunal você tem você estuda você esforce você faz sua parte mas parece que as coisas só tem errado só tem errado no meu ser isso é um momento de vento contrário mas não abaixe a sua cabeça não se desanime nesse vento contrário talvez hoje não está saindo do lugar talvez você está se esforçando talvez você está fazendo a sua parte mas o vento vai poder você não deixa você sair do lugar acalma o teu coração fica tão somente na posição porque o tempo de Deus ele é perfeito e esse tempo de Deus perfeito vai chegar na sua vida a Bíblia fala que a tempo fala tudo na nossa vida para todo o propósito debaixo do céu o vento contrário não é para a vida toda não meu irmão e passando muito tempo o povo quando verso 9 sendo já perigosa a navegação pois também o jejum tinha passado verso 9 tá no chefe? Paulo nos advertia nos admoçava ele já chega o tempo todo está fazendo aquela navegação a viagem para a Itália vai ser ruim o tempo todo a amistad é vento contrário é com muitas dificuldades passando pela costa aí chega agora aqui no verso 9 passou muito tempo já tinha passado muito tempo sendo perigosa a navegação pois também o jejum já tinha passado Paulo nos advertia verso 10 o chefe dizendo senhores vejam a navegação do seu encontro com muito estampa não só para o navio e para a carga mas também para os nossos vidros Paulo chega e fala para eles gente não vão viajar não vão ficar quietos aqui nesse corpo porque ela estou vendo que está sendo perigosa na navegação e advertiu veemente vai ser perigosa não só para nós não só para o navio e para a carga mas também para as nossas vidas mas aí moça moça por favor mas o servidor guia mais no piloto e no mestre que dizia Paulo gente isso aqui é uma coisa até lógica eu não posso discordar de eles não isso é coerente porque o piloto que é do tipo dele e o mestre que dirigia nem que saia de tudo de navio então eles criam mais neles os profissionais do que dizia o Paulo e aí o que você acha rapaz esse cara aí tem gente pica rapaz esse cara aí tem gente pregar rapaz esse camarada aí são presos aos outros papais não precisamos ao nosso Paulo não joguei nada nada quem entende de navio é a gente quem entende de mar é a gente e humanamente falando sim mas Deus opera numa lógica opera Deus opera no normal opera mas eficaz é a grandeza de Deus operar fora do normal sobrenatural e operar fora da lógica o nosso Deus não é preso a isso não o nosso Deus não está engessado nos rancos com o homem não o nosso Deus é dinâmico o nosso Deus é versátil o nosso Deus afeta sua multidão e graça não vai não vai ter dano ah rapaz que nada esse camarada eu conheço ele trabalha ali na padaria que nada esse camarada eu conheço ele veja a capinha do celular carrega a mão com tudo e você vai ouvir esse camarada trabalhando rapaz sabe por que as pessoas julgam a condição humana do homem o espécie de Paulo não era favorável porque ele sabe como preço mas o Espírito está crendo nos seus profetas e prosperarei Isaías falou assim uma pergunta quem deu crédito a nossa mensagem a nossa pregação a pergunta eu acho linda essa palavra que a resposta a essa pergunta está no versículo na continuação do versículo e aqui se manifestou um braço forte de Deus a mão de Deus aí a resposta aqueles que deram crédito a nossa mensagem a nossa pregação então eu sei que nós confiamos no médico se o médico não tem jeito nós até acreditamos respeitamos a opinião dele se o advogado falar que a causa é perdida nós até respeitamos a opinião dele nós não somos contra os profissionais mas é justamente aí que nós entramos quando o homem fala que não tem jeito que nós vamos para a esfera a esfera superior a esfera espiritual é quando o médico fala acabou já era é quando o advogado fala que não tem mais jeito é justamente nesses momentos que o nosso recurso sempre vai ser o Senhor porque a primeira e a última palavra nunca vai ser do homem e vai ser do Senhor para mim e para a sua vida na noite de hoje talvez um monte de pessoa ouve para o seu sonho não tem jeito para o seu projeto não tem jeito para a sua família não tem jeito mas eu venho aqui com a palavra não do homem com a palavra do Senhor você vai vencer você vai conseguir as mãos do Senhor sobre a sua vida o Senhor vai reverter essa palavra e o homem diz que não tem jeito vai reverter para que tem jeito Deus vai abrir as mãos vai fazer um milagre na sua vida e você vai tributar toda a honra e toda a glória glória a Deus é, vocês não viajaram mas veem veem o santurão veem o outro sabe nada o próximo e como aquele corpo não era como para internar deixa eu prosseguir na mensagem para ganhar tempo na existência 14 antes do 14 Paulo, Paulo para eles não viajar só que fala que era um ventinho branco e eles falam assim já tinha o coração mesmo que ele tinha conseguido aquilo que ele queria depois fez ele tem o vento branco aí olha o outro falando que vai ser ruim a viagem mas não muito aí começa mas não muito depois vê o pé de vento chamado ouro aquilão o ouro aquilão é um fenômeno natural como o eu mim tem oito ventos lá nesse mar que a gente tem lá só que esse aqui é o pior que tem é frio e é intenso e foi justamente esse ouro aquilão que dá no navio mas o próximo falou e sendo o navio arrebatado não podendo navegar com o vento dando de mão a tudo nos deixou ir a toa agora a tempestade vem está destruindo tudo o navio já não se governa mais na mão do timoneiro do mestre na mão do piloto as coisas já começam a ir fora do contorno nos deixando ir a toa nos deixando em sem direção eu estou pregando para pessoas na noite de hoje que a tua vida está um mar agitado está uma tempestade terrível talvez você está perdendo as coisas da sua vida e a sua vida você se encontra sem direção você se encontra sem morte você se encontra sem uma perspectiva de vida se a sua vida se encontra assim na noite de hoje pegam ele da sua vida e colocam na mão de Jesus porque ele vai dirigir a sua vida em cada segundo e ele tem bênção para a sua vida na noite de hoje deixa Deus dirigir a sua vida para o próximo esperem começam a costurar o navio 18 e andando nós agitados uma vivência de tempestade no dia seguinte aliviar o navio olha esse aí a tempestade se aperta eles começam agora jogando as coisas do navio para esse salto 19 e ao terceiro dia terceiro dia na tempestade nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio o interessante que tem pessoas que estão assim tem coisa que não é diá tem coisa que não é cabelo tem coisa que a gente mesmo a paga não a gente lança lança fora o casamento lança fora o ministério lança fora o emprego lança fora as responsabilidades nota que a criação deles eles mesmo estão se autodestruindo e tem pessoas que às vezes fazem isso com as próprias mãos acabam com o seu corpo usando droga com as próprias vão se enveredando em coisas que não tinha nem que falaram de adversário que é a atitude do homem que está lhe traz lindando para a vida dele próximo desse ciclo não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas sobre nós que era uma não pequena tempestade como tinha toda a esperança de um só barro mente muitos dias sem sol sem estrela no meio do mar com a tempestade o navio todo quebrando esperam loucos eles falaram que fugiram a não pequena tempestade realmente fugiu toda a esperança é horrível já passei por isso na minha caminhada quando foge a esperança quando você pensa e quando você não tem jeito mais você se sente um bicho horrível isso mas talvez tem pessoas que estão assim sem esperança nenhuma se sente nessa situação o Deus de Paulo vai aparecer para você na noite de hoje e ele vai trazer a esperança ele vai te trazer a força que você precisa ele vai te dar a direção que você precisa ele vai passar com você no meio da tempestade ó Paulo mas eu queria que você acabasse essa tempestade tem vezes que a gente quer mas a tempestade continua mas por mais que ele não acalma a tempestade vai ter mão de Deus sobre a sua vida para te guardar para te proteger para te preservar para que você possa chegar aonde Deus tem para a sua vida essa tempestade ainda vai fojar o seu cará essa tempestade ainda que você está passando na sua vida em todas as áreas da sua vida vem tudo de vez você está sem noção como resolver mas é essa situação mesma vai ser o seu maior milagre vai enriquecer o seu testemunho para que o nome do Senhor venha ser glorificado sobre a sua vida você vai falar você vai falar nossa menina eu vou te conheço como vocês estão na casa e com essa filha foi o Senhor que acabou o mar na minha vida louvado e bendito ao Senhor eu posso por favor aleluia próximo 21 e há 20 há 20 dias que não comia então Paulo quando você estiver no meio deles disse por nosso lado gente muitos dias todo mundo louco acabou a esperança deles Paulo põe em pé eram 276 pessoas junto com Paulo mas Paulo se posiciona ó ó é vocês terem escutado e lá atrás vocês não me ouviram vocês teriam evitado todo esse ponto e toda essa fé o interessante é que os céus de Deus são pra ele os céus de Deus são anunciados o pastor aconselha o pastor orienta mas não é a pessoa não é você eu sei eu sei que eu sou instruído eu sei que eu sou isso mas com o outro e lá na frente tem pé e lá na frente tem prejuízo aí depois eu vou estar diante do pastor e eu vou lá assim ó o pastor e eu vou assim ela arrasou você tem que me escutar mas Paulo que que eu fico encantado que no meio da tempestade gente Paulo tá no meio do barco Paulo tá na mesma situação Paulo o problema Paulo não tem exemplo do problema não Paulo também com certeza tem o medo mas a diferença do homem espiritual do homem natural é justamente essa nós estamos no mesmo barco tem pandemia tem problema tem problema ao final certo tem perseguição tem dia que a gente luta pela nossa própria mente tem dia que a gente não tá tão alegre de que a gente tá mas enfim é justamente nesse momento que o homem espiritual aparece 276 pessoas mas um homem só que se colocou de pé e esse homem cheio de Deus se coloca de pé aqui Paulo simboliza a igreja nós estamos passando por momentos difíceis mas as portas da igreja estão abertas e a palavra da igreja ainda é essa vai acampar no ânimo das pessoas vai ter pessoas sem algum ânimo porque Deus está conosco nessa viagem Deus está conosco nessa navegação Deus está conosco nesse barco louvado e bendito nós estamos no ânimo do Senhor graças a Deus aqui ó o homem caldo de pé ó assim ó os 276 vocês estão morrendo porque não vai perder nenhuma a vida de você nenhum de nós aqui nenhum dos 276 vai se perder mas Paulo você está louco Paulo tem que passar eu estou perdendo tudo Paulo no casamento está indo a moída Paulo Paulo ele já saiu de casa Paulo meu filho está perdido minha filha está perdida Paulo está preso está assim está assado nenhuma vida se perderá tenha bom ânimo Deus está falando com você na noite de hoje tenha bom ânimo eu vou agir no meio da tua família eu vou agir no meio da tua casa eu vou agir no meio dos Deus o negócio é ter bom ânimo louvado e medita o santo nome do Senhor porque na mesma noite o anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo pode deixar congelado aqui maravilha maravilha aleluia aleluia olha olha opa essa tempestade porque que é para ter bom ânimo deixa eu te explicar o meu tratado está assim é porque apareceu o Senhor e Deus e Deus não aparece em volta Deus não aparece a pouco Deus não aparece só para cumprir tabela Deus não aparece só para falar que chegou Ele aparece agindo Ele aparece operando Ele aparece salvando Ele aparece libertando Ele aparece consolando Ele aparece trabalhando Ele aparece aqui dando uma palavra de paz dando uma palavra de alento dando uma palavra de força dando uma palavra De encorajamento E na noite de hoje o Senhor está aparecendo aqui Para mudar o quadro da sua vida Ele quer aparecer na sua vida Ele quer aparecer no seu casamento Ele quer aparecer nas suas finanças Ele quer aparecer na sua pregação No seu louvor Deus quer aparecer na sua vida E na noite de hoje Ele quer aparecer no meio dessa tempestade Da sua vida Porque o homem natural é diferente Muitos, não todos Se não depois você falar Falou lá que Falou lá vocês lá Mas muitos, o homem é assim Na tempestade os parentes Muitos, não todos Os parentes são Na tempestade os amigos são Na tempestade As portas se fecham Na tempestade só aparecem pessoas Para trabalhar Eu não estou falando mentira Toda a gente tem exceção Mas quando você procura Não acha Não tem apoio Não tem socorro Não tem alguma amiga Mas Deus é completamente Diferente do homem Meu Deus Eu não apareço É quando tudo está quebrado É quando tudo está difícil É quando tudo está condenado É quando as pessoas Sabem que não tem mais jeito É quando está uma tempestade É quando sai Enrevessem humanamente Porque Deus aparece É quando não há Uma hipótese humana Mais de ser resolvido É justamente nesse momento Que Deus aparece E Ele aparece como Como um refúgio Como um refúgio É bem presente Mas bem presente como? É na hora da angústia É no barco Ele junto com o Paulo É na sua vida É na sua caminhada Deus está aparecendo aqui hoje Para mudar o quadro Na sua vida E apareceu o Senhor E disse Não temos Ninguém que vai morrer Mas talvez não é o cabelo Da cabeça de ninguém Vai cair Resumindo a história Ele chega Antes disso Não tem mais quebrança Que quebrança Aí pausando Eu posso ter sido Obrigado Posso ter sido Muito claro Tá bom Não temos Em pausa Porque é o que Deus Sobrei Não temos em pausa Seja apresentado a Deus E esse Deus Que Deus deu tudo Contra o regano Os motivos Gostos Portanto Para ser usado De morango Porque creia em Deus Que Deus quer de acontecer Assim como a minha foi Olha você vê gente Que fé é essa Que nobreza é essa Lá todo mundo desesperado A maioria desesperada Mas um só A gente Ele falou comigo E eu creio Que do jeitinho Que ele falou comigo Pode se cumprir Eu creio Que a promessa Liberada sobre a minha vida Não é se cumprir Eu creio Que o momento É difícil mesmo Eu creio Que o mar É revolto mesmo Mas eu não ando Por isso Eu não ando Pela fé Então eu creio Que Deus vai cumprir Tudo aquilo que me prometeu As promessas de Deus Estão de pé Na sua vida Meu filho E cumpriu literalmente Na sua vida É contar Olha a fé do homem Olha a confiança Ele continua E eu olhei No momento Gente Do mesmo lado Lá vai Se ele está Tão certo Tão convido Que dançou com ele Fala assim E o certo Vai ter uma ilha Aí na frente Para nós Olha o seu Leandro Se Deus falou Vai ter uma ilha Ah mas Se Deus falou É o jeito É com ele O modo Desoperante É de Deus Mas que vai cumprir Vai cumprir Na minha vida Isso é confiança Nossa Aí já está Resumindo já Recípulo Pelo último aqui Mas o centurião Queria salvar Paulo Estou bom Que este tempo E mandou o que Os pudessem Nadar Se lançarem primeiro No mar E se salvassem em terra E os demais 44 Conchera 44 Conchera A participação Quantas demais Que se salvassem Uns em tábuas Outros em destroços Do navio E foi assim Que todos se salvaram Chegaram em terra Novada E meditação Olha a diferença De Deus O navio Se perdeu Chegou aos dias Próximo Chegou todo O mundo salvo E quem fala Deus é diferente De um homem Pessoal Hoje prega carro Prega casa Prega apartamento Prega isso Fazenda Sítio Aquilo Não é errado Mas não coloca O seu coração Nisso Porque Deus Aparência Deus deixa O navio Pode ser Deus que destruiu tudo Mas o que Deus Preocupa é com a sua vida O que Deus Preocupa é com a sua Salvação Deus quer salvar a sua vida Deus quer alcançar a sua vida Na noite de hoje Eu sei que estou pregando A muitas pessoas Que essa história Se misturou com a sua vida Você perdeu muitas coisas materiais Na sua vida Eu sei que é ruim Eu sei que tinha coisa que você tinha pedo Eu sei que tinha coisa que era benefício Para você Mas Jesus está às portas É a última hora É o último momento Não se preocupe com as coisas materiais Que se perca com as coisas materiais Talvez você não tenha o crédito na paz Talvez a sua vida não esteja Aquela vida também financeira Mas se preocupa com a sua vida diante de Deus Que a preocupação de Deus é que não é com vida A preocupação de Deus é que não é com o ser humano Ele se preocupa contigo na noite de hoje Ele quer consolar o seu coração do Cristo Ele quer fortalecer a sua alma na noite de hoje Ele quer te dar paz para a sua vida Mas se você entregar a sua vida para Deus Pode ter certeza Que as demais coisas vão ser acrescentadas sobre a sua vida E nada vai te faltar Se vidas são preservadas É porque um homem tem uma atitude no momento Terrível de sua vida Se Paulo não busca a presença de Deus Se Paulo não invoca a Deus Estariam todos como estariam pregando essa mensagem Uma ação traz uma reação Não é assim? A Bíblia fala Calma a mim e responde a ti Porque Paulo colocou um problema Nos 275 só sabia reclamar e tudo Não fique só reclamando Não fique só murmurando Não fique só cabisbaixo Tenha uma atitude Tenha uma iniciativa Busca o Senhor Busca o braço forte do Senhor Envolve o santo homem de Deus Chama a Deus aí para essa tempestade da sua vida Chama a Deus aí para esse momento difícil da sua vida Chama a Deus aí para esse gigante que há na sua vida Fala com Deus qual é o seu obstáculo Chama a Deus aí para essa tempestade da sua vida E deixa ele resolver a sua vida Porque Deus reagiu em favor da sua vida Porque Paulo invocou E quando Paulo invocou Quem que dá o ar da graça Aparece a Deus Onde? No meio do problema Aparece Deus no meio da dificuldade Deus aí aparece nessa dificuldade sua Deus aí aparece nessa tempestade sua E Deus aí liberou uma palavra Para você ter bom ano Uma palavra de vitória Uma palavra de salvação Sobre esse problema seu Só contar uma experiência minha Vou desligar